E olha o que você tem, ó, Pabllo, Pabllo Everton, que veio a preço de ouro. Não, mas aí o Pabllo foi o artilheiro do time no ano com sete gols. No ano! No ano, ó. O artilheiro do São Paulo no ano fez sete gols. Jogou o Paulista, olha o que ele disputou, ó. Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, que teve a pré, né, que aquilo não teve. Sim. Sete. Aí eu tô olhando aqui o campeonato, tô olhando o campeonato espanhol, não tá nem na metade. E o campeonato inglesa, os caras já tá com, o Vardy tem na, é Vardy, né? É o Vardy, Vardy. Já tá com dezoito. Eu tô falando assim, o Gabriel, o Gabigol foi o artilheiro aqui com vinte e três, né? São trinta e oito jogos, igual na Europa. Os caras lá com dezoito jogos já tem dezessete, quinze gols. O Messi é artilheiro e o Bezema já no campeonato espanhol, os caras tem mais dezessete. E o nível lá, bem mais alto do que aqui, né? Não, é lógico. Não vem que você tem papinho, ah lá é fácil, ah é sim, o campeonato é a Premier League. Qualquer time do campeonato brasileiro disputar a Premier League não paga nem nada. E aí a identidade, assim, no Campeonato Estaduais, que é mais frágil, Madureira, Bangu, Resende. Será que o Mister tem noção, se ele ficar, o que ele vai encarar, não? Que ele vai jogar em Macaé, que ele vai jogar em Bangu, que ele vai jogar na Ilha do Governador. Peraí, peraí. Ele é Deus, né? Como é? Jesus. Jesus. Jesus e Deus é o meu. Por que não? Ele foi a Porto Alegre no Beira Rio, ele foi lá no... Beiraí ou não? Que agora a Arena... O que é diferente, né? Arena do Grêmio. Vamos falar o nome, é Arena do Grêmio. Será que tem um estádio maravilhoso. Então, por que não sofrer um pouquinho o Sírio e Jesus? Ele não foi nem o... Por que não caminhar um pouco na Páscoa? É Páscoa, é época de Páscoa. Agora ele custou o Natal, o Natal foi legal, ó. Vem na Arena do Corinthians, Arena do Palmeiras, Pacaembu. Por que não fazer uma caminhada? Nem no campo do CSA, que é o mais moderno, ele foi. O CSA vendeu o mando lá pra Brasília. É um tremendo campo. Então, pegou as coisas... Por que não pegar um pouquinho... Havaí também. Saber o que é a portuguesa da Ilha do Governador. Madureira. E horário de verão. Não sei se... Ah, o Bolsonaro acabou com tudo lá de verão, né? Não, peraí. Se ele ia lá em Madureira, três horas da tarde, meus camelôs já tudo vendendo, tudo na entrada. E tem um mudo atrás lá em Madureira, Pacaembu. Se você der uma tapa, cadê o Bruno Henrique, dá? O Bruno Henrique leva aquele mudo, leva tudo que tiver na frente.